Meu, 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 meu Bota só mais um Ei, calma Mas a gente tava jogando quatro A gente tava jogando quatro Não, mas a gente... Os caras treinaram Pô, aqui é... Pô, aqui é... Flycam, caralho Aqui, ó, assim, ó Pega mais não, cara Pega mais não, cara Não, tô pegando não Calma, calma Vamos, meu irmão, Anderson Fugiu 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 Boa, Fernando Ê Chama Chama Beijo Ei É nóis Vem, 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 vem Chega, ômbo Eu vou deixar o bolinho Tá bom, tá bom, goleiro, goleiro Goleiro, vai, vai Vai, 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 vai Se você já desbrava o que você não, viu A bagulha é louco Eu não sei quanto tem que gravar, tô gravando tudo Tô sabendo o que é, velho Zol a bola Eu tô indo, velho, não, eu tô indo Grava uns quatro joguinhos também Obrigado, né, Murilão Olha lá, olha lá os monstros lá Olha os caras Os caras já chegam perto, pelo menos E aí, maluco Pelo menos os caras não vêm pronto É, monstrela, eu vou ficar com o Camilo, mano E aí, monstrela, chama ele pra vir, ele vai ficar preparando Não dá pra fazer aqui, será? Não dá Ele já me deu dinheiro já Você pode jogar É meu, eu queria tomar uma antes Dinheiro pra ficar certeza? Ele me deu, pô Não dá uma conta pra cá também Não dá um caminho? Não, mano A gente não vai achar um barra, então É 10 conto, mano, é barato É 10 conto Parece aquele... É o irmão do Rodin É Ele não é tão ruim, mano Nossa, velho Ó, o Diego, qualidade, hein Parece o joga de 18, tá ligado? Nossa, velho Ai, meu Deus Grosso Você ficou de grosso? Grosso Grosso Esse cara é tu Opa, foi mal Ô, Gino, dá uma olhada lá quanto tempo tá dando Não, você vai ter que jogar, Gino Tá onde ainda, moço? Não, tá na sua, calma Você tem que jogar, ó, seu viado Tá faltando gente E aí, Gino, tá precisando entrar Você vai pegar no gol, Gino? Você pega no gol pra nós, cara Ô, gol! Desenrola com ele lá, depois cola aí Demorou Nossa, de novo Tá ficando selvagem agora, sua perna Os caras fizeram a mesma panelinha, pera aí, só pra entender Os caras fizeram a mesma panelinha, sorteou isso aí É, a gente escolheu Gustavo, o Ender, o mesmo tiro que jogou da outra vez, né? Meu Deus, escolheu Ah, os caras paneles... Eu espero que o Anderson jogue bem Melhor, hein Aí, Ricardo, aí, o Henrique Henrique, a bola aqui é a melhor Voltou, Henrique, voltou Olha, o Ricardo Bola aqui, a melhor bola Essa aí é a melhor Essa aí é a melhor Essa aí é a melhor Vai funcionar agora, né? É Essa aí é da Euro Ai, que bonita Olha, tem um banho ali Sem canipão Quer pegar um banho pra você? Só, segura Calma Calma Olha o lado Sabe esconder 10? Não, não, não Nossa, o Diego chegou Caralho, você é louco É 10 minutos, já deu 5 Já Ó, eu ganhei o gol Tem que pegar mais dois Mas pega dois do time que pergou Ah, mano Eu não garanto no gol, não Mas se quiser, velho Esse cara é um monstro Ah, mano Se fosse um rabo, tá ligado? Não, igual falou Os caras tinham cansadão Tá ligado? Quem tá marcando Gorda é meu Gorda é meu Gorda é meu, vai vai com a time do outro Só os futebol art Saiu, saiu Ah, mano, os caras pediram pra filmar, velho Tô aqui Vai torrar, mano Que só Ó Tem que apagar os moods, né, velho Vai torrar, filha, memória do celular Ah, tô filmando aqui Os caras falam pra filmar Só que Pô, Nath, vai jogar bem, mano Seu Dinho, com você Você pode jogar muito Ah, não tem esse, mano Sem quatro Opa, cê Ai, não tem o filho da puta, velho Peguei na frente Calou, calou, calou Nossa, olha lá, mano Tem na jarva, mano Quebra? Ah, tá, tá Esse cara é bom, mano A torcida A torcida organizada também deve ser o Terror, hein Caralho Caralho Caralho, sem cruzão, mano Os caras pagam lá, mano Absurdo, mano Ganhou o jogo, é cerveja-prima Nossa, mano Olha, ele vai Filmar um escanteio da Cinta, tá ligado? Filmar logo O Gui tá profissional mesmo, mano Filmar um escanteio da Cinta, tá ligado? Nossa, primão Esse é o nosso goleiro? É, primão É, primão Tá passando aqui Sem voo Leão de treino, hein, primão Caralho Aqueci, né, a gente Aquele tornozelo é outra pita, mano Traz Toma, toma Sua, cu Ô, mulho Tinha um diazão, o time que tá jogando pra não tomar o goleiro Tira, tira Fica aqui Ô, ô, velho Você pegou isso? Peguei, peguei Valeu o diazão, cara Peguei, peguei Ô, o Baresi, caralho Um minuto Deixa a bola sair, já acaba, é Mas aí fica segurando a bola Lá no condomínio ontem os caras falaram A bola sair, acaba O time tava ganhando lá Os caras seguravam É, porra Tá dois por aqui O diazú 2x0 2x0 Sem óculos, né Não, 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 não Não, 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 não Não, pior ainda Não, mas não cai Não, não cai Eu peguei esse aqui Ficou uma bolada na cara Cara, eu vi na cara, velho Eu quebrei alto os óculos jogando futebol Eu jogava, cara, eu tive uma época que eu joguei a bola Saiu, acabou, hein Fala não Tira a bola Fala não, senão os caras vão chegar pra fora Não Não, mas Deixa tirar, não Os caras já falaram Tira a bola, então não pode É, não pode É que é chato, né O cara pega e chuta a bola pra fora Nossa, o cara vai tomar um gol Agora vai empatar Aí, ó Parou isso, assim Põe a bola Põe a bola Põe a bola Põe a bola Chuta pra fora agora É, isso que eu falei Chuta pra fora Que aí era mais fácil, né Para nós Ali não pedi ver Eu até pulei É que eu falei, meu Vai ser muito cruzão Se eu chutar pra fora aqui Olha o gol Adivinha ser uns dois gols também Dez minutos direto Tipo, três ou dez Deu dez minutos, né Deu dez minutos, acho Não, eu tô falando Ou três ou dez É, mas eu acho que é assim Que eles colocaram no grupo Três gols ou dez minutos Eles colocaram dez minutos É dez minutos independente do Eu acho que não Acho que tava três gols, não tava no grupo Dez gols ou dez minutos Três gols ou dez minutos Três gols ou dez minutos Tô tomando conta Depois eu reponho lá, tá É, a gente comprou uma caixa A gente pegou uma caixa Aí a gente vai tirando Eles vão cobrar depois Camilo, já tá aí? Opa Eita marcando o tempo aí Aqui tá marcando aqui, ó Um minuto Desde quando começou a gravar Pronto, tá mais aí Beleza, fechou Aê, gordinho É, não tem o gordinho Pra queimar O que é segurou um pouco aí Tem água aqui, por aqui? Ali, lá pra cima Aí pra cima do VAR deve ter Uma torneira É, também Essa tem Aperta que ele pega, é isso Pum Só habilidade aqui, hein Quem vai encodar isso aqui depois? Quem vai cincar esse vídeo aqui? Ah, cincar não tem mais jeito, mano Não sei É nacional Ah, mas tem que tirar os palavrões Sei lá Só vai ter pipi Ó Ó O pipi vai dar trabalho, hein O Rolando Fernão fez gol Aí sim O Anderson fez gol Tirou do goleiro no chão Que isso, hein? Você lá, viu? Vamos lá Você lá, viu? Tem alguém com asma no campo Ê, Layá Caralho Caralho, ficou fácil Tirou o passeio Acabou? Próximo Três já? Vem, segura aqui Não é problema Olha ali Tá filmando? Não, pra mim é 10 minutos Não, mas ele mandou no grupo Três é 10, né? Os caras aí Já marca o tempo aí, hein Não, o irmão do Moreno tá marcando Pode virar aqui Ó, Henrique Caralho, eu tô morrendo, velho Esse time aqui só tem foco, hein Vai nada Vai lá Esse aqui só Calma, Henrique Calma, Henrique Calma, Henrique Vai, ô Só demora muito não Vai pra frente Vai, ô Tabela Boa Boa Caralho Caralho O esquilo está morrendo Caralho 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 Estão dando errado. Boa, Jack! Opa! Vou fazer logo a visão do FIFA 17. Puta que pariu! Tenta não. Vamos, Jack! Começa! Eita! É nóis, hein? É nóis! Nossa! Olha aí! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos atrás! Vai lá! Foi eu que nem eu corri! Eu também não esperava! Boa, Alessandro! Boa, Alessandro! Boa, Alessandro! Tá bom, valeu! Vai! Boa, Alessandro! Boa! Mostra! Boa, Alessandro! Vai pra frente! Caramba! Tô com medo do celular do maluco aqui! Hoje é rosto! Vai de gol! Fazer! Foi mal! Caramba! É, cara! Seis de sprint! Nada bola! Quanto falta? Quanto falta? O que é isso, cara? Eu sei que a gente... ... Não é um vídeo de 2006 tá bom, tá bom? É! É! É, é! É, é, é! Vou fechar! Não! Não! É, é! Vamo jogar que nem o Romero, mano. Marca ela na puta velocidade, sempre na raça E ela fica bem louco Na raça É na raça Entrega aí Os caminhos moei aí Joga ali comigo Alguém fica até no gol agora Pega, pega Pega, pega Tira pra frente Você não viu passando logo, sabe? Sozinho? Viu passando ali sozinho Olha, moleque com uma tijolada, meu Meu putz até virou pra trás, mano Tava esperando a bola pra um pouco Anderson, a festa foi aí Só fiz assim, eu fui no reflexo, foi muito rápido Cadê o menino da... Com o cameraman? O cameraman sentou ali o vagabundo Olha o cameraman A gente tá lá arrastando Não sabe que a gente vai ter uma bola igual aí Olha, show Vionou 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 Vai mudar pro dentro pra minha casa Dar um sintonio É, então foi nossa Nossa casa nem vai, mano Quando você digita a Vila Amara, o cara já vai até volta Não a gente vendemos essa área Vionou adivinhando essa área Área não coberta pelo mapa Não cometa no mapa Cara desconhecido Alguém tá marcando o tempo aí? Ele tá aí né? É o irmão do jogo Você tá segurando esse tempo só porque seu irmão tá jogando né seu vagabundo Vou te pegar moleque Diminuiu na hora Diminuiu na hora Não, não 5, 59 4 Fazer É o gol Golaço Queria pedir Jesus Chordodo Racionais aí Perdi totalmente O espaço dele Pô, acho que eu vou filmar mais falar que os caras tão fazendo gol ali mano Isso que é foda Tô zumbindo Foi boa Foi quase Passou perto O cara da outra casa tá com nós Falou Pera Foda Foda Olha o Murilão aqui ó O Jhon Boa Virou Olha o golaço Vai jogar muito mano Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Sai de nele, sai de nele Sai, sai de nele Valeu, valeu Seu lixo Pior que eu, Gustavo Seu lixo Não, não, não Você filmou isso Filmou, filmou O João Gustavo Timou na cara do gol Vira, né Ele não pula Ele não pula, pô Jean Comece, comece Comece Fazer Olha o meu tamanho Quem tem dinheiro não precisa fazer De você marcar ele É o dinheiro do Flamengo Tá ligado, ué Fazer Joga 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 O Anderson parece um Benzema, velho Vem, caralho O Anderson parece um Benzema, velho Vamos subir, vai mais um com ele Só tem o Diego, vai e sobe outros Com quem tem séns Okay Vamos subir Quando passar é mais fácil Só que não pode correr atrás da bola Vem, cadê no espiral Vem, cadê no espiral Vem, cadê no empelso Vem com o menino Vem 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 Fazer Boa! Olha isso! É o negócio de você também mais arriscar mais, que é o atleta que você tá pro golo. Mas também não pode sair desesperado, não pode sair desesperado. Achei que ia errar, irmão! Mano, achei que você ia errar, velho! Tá louco, caralho? Se vier, é cobrar mais aqui. É buzinar o bagulho. Buzina? Será? Não, mano, dá pra descer um lado nessa quadra. Não tem nem a cozinha. Ô, caralho! De boa arte, hein? Aí sim! Tá esvaziando já, né, mano? Tava com o maior lutado essa porra, hein? Mas será que vai ter o... Tem que ir mais tarde, assim. Descerno, descerno, descerno. Perde, perde! Põe! Põe o gol, põe! Põe o gol. Mano, você não vai parar o... Põe o gol, põe o gol, põe o gol, põe o gol. Isso é o gol, põe o gol! Não, põe o gol! Onde é isso que tá um tá um... Onde tem que tá um de ser, o gol, ele tem um... Põe o gol! Olha o gol contra aí, caralho. Olha o gol contra aí. Olha o Ricardo. Ricardo, Ricardo! Filma. Tudo, Diego? Tudo? Tudo, Diego? Valdívia. Pô, avança esse jogo aí, Caio. Avança o jogo. Boa. Anderson, Anderson, Anderson. Caralho. Anderson. Anderson. Boa. Nossa, Alexandre. O cara acha que é câmera profissional dele. Boa. Boa, Ricardo. Boa. Acontece. Maravilhoso, hein, caralho. Mais uma. Sua, só fazer. Ei, Roberto! Ricardo. Vamos, Sejão. Ei, senão. Ei, senão. Vamos, Natinho. Avança, Murilo. Avança. Deixa o ladrão, ladrão. O que é isso? O Genildão Navas. O Genildão Navas. Deixa eu desligar o Fernando. É um monstro no gol, né? Você não é monstro? O Genildão é monstro. O normal é sair e nem estar jogando. O outro time já jogou mais dentro. O outro time jogou mais dentro. Vai, pô. É só... Você, Marcelo. Oh, louco. Pega, pega, pega. Tá bom, tá bom. Vem combina, né? Eu faço, eu faço. Oh, tia. Oh, olha. Acompanhou. Rápida. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Ó, gente. Oh, time. Tá errado, ó. Olha o Lucas passando. Fazer. 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 Acabou? Acabou? Saiu a caba Saiu a caba aí Fazer Acabou A gente pegou uma caixa de cerveja Aí vai cobrar o que a gente pegar Só ir lá Trazer uma pra cá Vamos lá Fique aí Você ia tomar mais? Trazer uns copos e uma cerveja Traz lá Pegou, não saiu não Saiu não Ele quase fez sair E aí Manu Vai levar pra tarde No sábado a gente joga Quem empatou sai fora né É quem ficou do jogo anterior A gente tá jogando faz tempo aqui Faz caralho Vai ficar quieta Vai ficar quieta Nossa o Ala ali perdeu uns gols Pra dar a porra hein mano Meu Deus Vocês queriam chegar os caras de lá pro gatinho? Quem ia chegar os caras de lá pro gatinho? E vocês ficaram nessa de lambuja? Porque vocês tinham que ter saído Filma aqui, filma aqui ó Presta atenção no jogo Eu chego perto dele e faço assim ó É Vem Diego Só faltou ele querer contar a canetinha agora naquela bola rachada ali Só pra ver Ele vai querer falar que deu a caneta Vamos ver Eu nem dei umas porradas nele Ainda que ele acusando de ficar atrás Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai mais uma Pode mais uma Pode mais uma Quer não? Você quer pegar? Pode ir, se quiser vamos Vamos, vamos Agora vem Já tá cansado o vagabundo O time vai perder, não tem o ar no gol Cara Ó Ó O primeiro pique que eu dei fica igual ao computador Tá ligado? Você vai no teste melhor lá Os recursos tudo Travados Não respondendo, né? Não respondia vai lá Nossa, eu dei um pique aqui que eu... Não, o primeiro pique aqui que eu me arrependi A volta que você vai soltar a bola Você tem certeza que vai um foguete Bola sua bola, né? Tipo assim Gol contra tonto! Mas é um tonto mesmo Foi aí, Alexandre Acabou? Bota um? Bota um Bota um Você vai? Deixa eu ver essa última pique Bota um Bota um Beca um Bota 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 um même Bota um Bota um Aí você joga só Aí Angel, aí Angel Roubou a mão do cara Lesionado ainda não Você perde o posicionamento, perde o tempo de bola, perde tudo É só saber fazer isso, correr e chutar De branca foi meu Na época eu fui de ouro Aí fui jogar na linha e nunca mais Performance aí dá uma diminuída Eu acho que eu não tenho fome De economizar energia pro próximo jogo Nossa, tô travadão Não, 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 não Tem que descansar mesmo Tem água Vai, tem que entrar alguém aí Até eles voltarem Vai daí, eu jogo Falta dois Joga no gol também Eu quero tirar o negócio Falta um ainda, João Falta um? Vai lá cara, joga É só um pouco Gol Vai, Janil Vai, Janil Vai, Janil Mas já fechou Um, dois, três, quatro É cinco Vai lá, Janil Chegou O cara tá aqui Ele vai trazer Nossa, tô travadão Oh, tem um copo aí? Tem copo? Tem esse aqui, peraí Os caras não querem deixar o Janil do bebê, hein? Vou pegar Pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Olha o esse Também senti Vou botar aqui tudo, velho Você vai não, monstro? Vai, então Pode ir Eu gosto de correr Só que ele vai passando bem Não, cara Tem que estar descansado É inteligente Você vai botar uma caixa lá Cadê uma medalha Lá no vestiário, mano Aqui, ó Nossa, Diego Cara, eu vou chegar nesse ano três vezes Oh, tem copo aí? Tem, tem Toma só um copinho, só pra matar a sede, né? Tem dois aí, ó Um sexto, João Oh, marca o tempo aí, marca o tempo aí Não marca aí, cara Vai, acaba com oito Valeu, Diego Ganhou um erro aí Cara, eu perdi a conta Pare de comprar Maluco, mano Você tá saltando na zaga, hein? Tô travado Eu sou o David Luiz Eu sou o Thiago Silva, ali Morto Eu sou o Pepe É o Pepe, mano Pepe aí é agressivo, velho O Puyol Nossa, imagina o Puyol e o Pepe, mano O gerildão tá mandando navas ali É, velho Cara, se ganhasse dez seguidas, mano Só nós comia churrasco, tá ligado? Ninguém mais come Olha aí, Diego A gente deveria ter feito assim Um time que ganha cinco seguidas Ganha dez brejas, tá ligado? No campeonato que eu joguei lá O time que ficou em último Tinha que fazer churrasco O que é o goleirão? O Anderson? O goleirão? O goleirão? O goleirão? O goleirão? Só trouxe essa, hein, mano A gente prefere Não, a tua camisa era academista Você vê como eu tava suave Nesse último jogo do campeonato O moleque que tava no outro time Quebrou a canela Nossa! Oh, deu tempo de eu colocar shot, mano Tô travadão Mano, eu falava algo pra você, né A gente não dá, não Eu não dou mais conta de jogar Ah, eu ainda não tenho medo, né Eu não dou mais conta de jogar campeonato, velho Eu gosto tudo, mano Pra mim tem que ser só assim, zueira, velho Pô, o segundo jogo tava morto, mano E nós jogando sem reserva É, velho Ah, mas nós jogamos meta É que, mano Eu joguei até o segundo jogo, só Depois disso aí eu só Passeei, velho Eu tenho que jogar eu tenho medo, mano A hora que vai me digitar Meu bairro tá doendo de... Eu vou e volto, vou e volto A hora que eu vou Tô voltando um pouco pela metade Só, ó Volto e a metade É foda Mano, pior que tem que saber correr, mano Se eu não soubesse gastar tudo É, então Eu já aprendi, tá ligado É foda Nosso primeiro jogo eu dei uns 3 piques É foda É foda É, então Cara, eu dou um pique Porque eu fico 2 jogos sem dar um pique É Aí fica só acompanhando, né É, eu só acompanho É, é verdade Não, pior que teve umas, cara Nas horas que eu não consegui voltar, velho Tipo, eu não consegui dar um pique Pra voltar e pegar o cara Não, é horrível, mano Tem umas horas que, mano É Você começa bem e daqui a pouco vai caindo Valeu, valeu Fiz uns 5 gols já, hein Mas gente, tem água aí? Nossa, eu fiz um Tem que ver Água aí, ó E aí, Gerson Vamos, monstro Coisa linda Coisa linda Tá ligado Deixa eu te falar Tá salvando, né? Tô, tô Gravando tudo aqui Mas salva? É automático? Caralho, perdi Perdi ou não Perdi ou não? Ainda não Anderson Não teve nenhum lance Não, eu acho que o melhor até agora foi o Ricardo defendendo, cara Nossa, mano Cara, o cara é engraçado É emoção Tem que mostrar isso depois pra Luana, cara Só fala, só fala Depois eu acho que é melhor você pausar pra salvar Que aí carrega o vídeo, tá ligado? Ah, mano É, pausa e salva um Aí depois começa a gravar Tá, demorou Valeu, Lucas 3 minutos 3 minutos Vem cá Vem no gol, mano Deixa o cara beber uma, velho Ô, Murilão, vai lá, caralho O Camilão tá sozinho, mano Cadê? Alguém leva cerveja pro cara ali, velho? Pô, deve estar na maior atividade, né? Pera aí, Anderson O negócio dele é churrasco, né? É, mas depois, cara Ô, Murilão, vocês saem mesmo Tomei uma, mas já tô bebendo Porra, rapaz Você vai ficando cansado, né? É, e o pior é que você corre, cara É tono, é tipo... Já tô já com os tomos vazios, né? Pô, deu Pô, deu É, mas também os caras arregaçaram Ah, mas já faz... Foi duas horas que a gente foi Eu fui idiota, cara Eu almocei meio-dia Não, agora já tô mais com fome Já tô já, mano Eu tô com fome já Já fiquei bebendo, cara E também um copo de cerveja Já tá zoado Muita fome eu não tô, mas já tô um pouco, mano Pode tomar mais não Pode tomar mais não Nossa Mas faz copo também, mano Tô de barriga vazia Não, bebeu Eu não vou beber, não Pô, você filmou aquela entrada? Caralho Não, aquela não Você não filmou? Foi na sua cara, moça Pera aí, não Eu preciso ver depois Ah Vou lá Vai Vai Pega a mãe Vai, vai, vai Ah, mano, tô zoado Mais calçadinha Tá, mano É Júlio Du, pegou bem Não, eu trouxe Eu trouxe short Mas até trocar, rapaz Ah, cara, se for jogar no gol Dá pra ficar com o gol Ah, eu acho que não dá Porque não dá nem que ser aberto É só não deixar chegar no gol, caralho Não deixar Fecha Fecha aquilo mesmo É, isso mesmo Aí dá pra ir no gol Olá Melhor saindo na linha Poga, é revés aqui A mão ele tá ficando cansada Nossa, velho Segura aqui Nossa, tô com o dedo na frente da câmera Pera aí, João, tá na frente Pera aí, João, tá na frente Que isso, mano? Tô bêbado já Nossa, essa é a imagem da rola, hein? Vai Vai Só não tô vendo onde tá a bola Mas Tá fio, hein? Fazendo e tomando um gole Embaixadinho dando um gole Vai Olha lá Ha-ha Já tá vendo? O cara tem habilidades úteis pra vida, cara Mas isso é meu que filho Não saiu muito Bem, mas... Ah, já foi bem Foi bem Cuidado com as garrafas aí, ô Nossa Bateu você Bateu você Deixa o topo por último, velho Tem que fechar Não, não, não Não, não Deixa eu matar isso aqui pra não desperdiçar Tô por último, velho Tá errado Dá vontade de dar aquela mijadeira já Vídeo muito rápido Os caras já tá recuando, mano Chegou do céu Mano, parou, parou Ô, maluco, você não é transparente, ó Você tá na frente ainda, caralho É o bom Senta aí, senta aí Agora o outro Ô, Diego, você que não tá sabendo filmar, mano Vem por aqui, ó Caralho, cinco anos de faculdade, velho Tô dando um espelho aqui com cheiro de almôndia, velho Saiu no vídeo, viu? Vai pro canal da Encrypt, tá vindo? É Ô, Alexandre, eu vou dar um salve lá no Camilo Você pega a primeira pra mim aí Ah, mano Vai rápido, ó Dá um salve lá, mano O cara tá sozinho, velho Mas ele não vai querer vir, mano Olha lá, olha lá Entra aí, JTD Joga aí, pô Quero a selva Não tem emoção São oito horas 10, quase Caramba, velho É, passa rápido, mano Passa rápido Caralho, mano Nossa, olha, mano Perdeu Esse é um gol, ó Tem pessoa contratrada Vou ir lá de trás Boa, boa Vai, faz seu chute aí, hein Quem tá ganhando? Quem não tá acompanhando? Eu nem sei, mano Eu perdi, você tá acompanhando aí? Ô, e o tempo aí? E o tempo? A gente acaba oito aqui A gente ficou moscando aqui A gente ficou dois minutos sem marcar o tempo Vai, depois? Nove, vai Ah, acaba dez, vai Acaba dez? Mas tá quanto? Alguém que tá acompanhando aí? Bem sei, mas os caras devem saber aí Ah, beleza Deixa dez que eu termino esse copinho aqui O que você falou? Eu acho que tava no gato, né? Cada corrida pra frente que você der agora, João Você vai dando umas arrontadinhas Nossa! Certeza, né? A gente não vai correr Mas Deus, irmão Ou eu vou morrer agora Ou for combustível, tá ligado? É, é É, é É, é É, é É, é Tá oito e meio É É É É Tem que ganhar Agora entrar pra ganhar, hein, mano Não, aumentar é fazer mais dois jogos pelo menos É, entrar pra jogar duas, hein? Dois jogos e duas vitórias Cadê o Diagão? Tem brejo aí não? Não sei, mano Tem, tem aqui, ó Tem, tem Tem, tem Tem um brejo aqui Meu, isso aí eu não sei Quanto que tá isso aí? Lucas! Não sei Cara, me acompanhando O cara tem que dizer Mano, eu acho que tá um a zero, sei lá Nem vi, mano Eu vi o Andres tomar dois gols já Eu já vi o Andres tomar dois gols Eu vi um, né? Peraí, peraí, mano Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí O pior é que eu boto a mão e escapa pra cara Cara, isso Isso é o pior, velho Aí, Diagão Aí, Diagão Eu não quero não, mano Quem quer? Eu não quero não Eu não falei, eu falei Nossa, tá bom Tá bom É, jogando assim eu não curto não É, 8h30 eu acho que estica até nós Não, ou entra outro pra jogar Das 8h30 às 10h30, né? É Eu não sei se há lugar, mas tem esse horário, né? Das 8h30 às 10h, né? Ah Ah, o nosso jogo é até 8h30, né? É, 8h30 Mas aí Peraí, não precisa avisar Quando acabar, acabou Acabou, acabou Melhor 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 Padrão Deixa passar Que falta a mão Boa 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 Acabou! É, tem que fazer a bola sair, deixa eu sair. Saiu ou acabou então? Como é que o jogo? A bola tem que sair! Quem estiver ganhando tem que estar pra fora, só sair. Os caras estão ganhando, estão segurando? Ah não, eles estão... É, não sei. Que domínio foi esse? Acabou, acabou. Os caras aí... É, aquela jogadinha nossa funciona ali no finalzinho. Fiquei ativo. O espaço que ele fechou. O que é que o meio de aconteceu? O que é que o meio de aconteceu? A segunda vez que ele faz isso, velho. Ficou com o pedreiro, eu não sei, mas o cortador de perna tá cheio aí. O Natan, meu, deu uma entrada em mim ali, que no meio, que eu falei, caralho. Falei, não vou nem pedir foto com vocês. Isso aqui de você? Primeiro e depois de você na sequência? Eu falei, eu vou pedir foto e os caras vão chegar, né? Rendeu. Rendeu pra nós aqui, velho. O Camino ficou triste. A gente chegou lá pra buscar a cerveja e ele falou assim... Aí a gente abriu, tava descendo... Não acabou, não? Falou, né? Tem oito e meio. Caralho, o Jantan tá jogando muito. Que horas são? Mais? São oito? É, oito e quinze. Que é isso, hein? Foi? Foi gol? Tá lesionado, Jânio? Pô, agressivo, caralho. Deixa eu subir lá, deixa eu falar. Murilão de Corintiana, aí sim. Murilão tá de Corintia hoje. Ele e o Anderson. Eu tinha que fazer aqui, mas foi mais forte. Pô, mas... Foi mais forte do que eu. Essaquela jogada certa ia ser um golaço, hein? Foi muito humano, foi automático, só. Foi muito humano, foi automático, só. Foi muito humano, foi automático, só. Anderson, pum! Quasei. Ah, ele corre direto, mano. Ele faz caminhada... Ô Anderson, avança, caralho. Ah, mano. Tô só incentivando os caras. Só as palavras... De apoio, né? É. Só aquelas palavras que você entende no 5. Mano, não dá pra ir pra cima do Diego, não, velho. O cara tá bem. Nossa, eu fui tentar dar um jogo de Corpo Leão. Não dá, mano. É muito alto. Não dá. Você acha que eu consigo? Você consegue dar velocidade? Mano, se ele... Pô, você é louco. Eu tô com a bola, ele vem, mano. Jogo pra longe. Mas eu não arrego, não. Eu tô pra cima. Nossa, mas não consigo, não. É um tamelo. Esse ele abriu o braço. Não ganhou ninguém igual. É só fechar a esquerda dele, mano. Fechou a esquerda, ele volta pra trás. Vai acabar, gente. Dois, João. Foram dois? Caralho, bicho. Só nós não ganhamos o jogo, mano. O... Tá que pariu. Joselito. Não, mas eu acho que... Eu já falava, viu? Se ele fosse descer de novo, trazer... Eu vou subir com você, viu? Eu? Oiê. Caralho. Pega o rebote, velho. Bate! Pega o rebote. Boa. Pega esse passinho. Pô, Anderson, dá pra você bater, velho. Dá uma tijolada aí, ó. Dá pra você levar pro meio e bater. Dava não. Acho que não dava não. Fechado. Não, então se ele puxa pro meio. Ah. Aí sim. O João tá bem ali atrás, hein? Porra, os caras. Os caras tá impressionando. Ó o golaço. Puta! Sai de porta. Oi, Hernandes! Sai ele, velho. Quanto é esse jogo? Dois a 0, né? Dois a 0, né? Vamos ganhar uma, caralho. Vamos, vamos, vamos. Ô, Gustavo, para a escolha aí. Oxe, mano. Quem quer? Quem quer? A mãe tá ligando. O que é? A mãe de alguém tá ligando aí. Ligando, né? Isso aqui é do João. Isso aqui é do João. Você quer... A mãe que tá ligando aqui, ó. A do seu irmão? Tá bom. Faz o gol ainda. Fazer pra acabar. Nada. É isso. Assistência, velho. Só de fazer gol. Putz, eu esqueci o nome. É o nome que você der barulho aí. É João alguma coisa. É Antônio João. É Antônio João. É Antônio João. Beleza, irmão. Beijo. Tchau. Bolão. Fazer. Nossa, que... Caralho. 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 Fernando. Eu vou lá achar as queiras. Eu moro em mais gente. Eu quase pedi em vinho. Ah não, tá. Espera aí, Anderson. É, meu. Tem mais uma pra nós. A nossa provavelmente é a última. Tem mais uma pra nós, é? Passa pra nós. Passa pra nós. Pode jogar, velho. Pode entrar, né? 3 timers de onde? Ele tá no lugar de enredo, meu Deus. Ah, não joga. Tem que ser 2 gols 10 minutos, mano. Percebido isso. Melhor. Não, 2 gols é foda. 2 gols é foda. Não, 2 gols acho que não dá... 3 detetivas, cara. Vai. Às vezes mesmo que você toma 2 gols ainda dá pra ganhar. Nossa. Olha isso. Nossa, não tá correndo nada, né? Esse cara. Ele fica rolando muita troca com 2 gols. Olha o golaço. Olha o golaço. Ele entrou a milhão, mano. Parecia a naranja. Ah! Fernando. Vai, Corinthians! Caralho. Vai, Corinthians! Eita porra! Não filmou não, Fernando. Filmou, filmou, filmou. Eita porra! Deu um lacrobloque. Caralho. Esse aí, pode deixar que eu incodo esse aí. Vai, Fernando. Esse aí vai pro look, hein? Amanhã já, mano. Amanhã, caralho, não. 25 Natal, caralho! Eita porra! Ele é rápido, né? Ele corre. Ele corre. Ele corre. Ele corre. Eita porra! Ele não parece o Tevis, velho? É o Tevis, pode crer. Ele corre. Não, o Tevis com o Rooney, tá ligado? Nossa! Olha o golaço. Olha o golaço. Vai, Burin! Vai, Burin! Não. Vai pegar um balão de oxigênio. Tem doido aqui, ó. Ele queria fazer sexta, já. Fazer. Fazer. Boa! Boa! Se o cara jogar bola com a mãe e bater lá, é nosso? É. É. Bateu lá em cima. Opa, essa aí não sai de cima. Cara, doidão. Pancada! Pá! Isso aqui, ó. O quê? É basquete, né? Eu vi. Fiz voo, né? Olha lá! Ô, louco! Vamos de gaúcho. Que isso? Vamos de gaúcho. Vamos de gaúcho. É um sorrisão. É um sorrisão. Eita, porra. Caralho. Nossa. Fazer, fazer. Eu acho que... Sabe o que os caras fazem? Os caras fazem? Os caras fazem mais. Tem que ver se não tem o que o time depois... Não, se tiver assim. Eita, porra! Putz! Fazer. Não, velho! Que dó! Ó o genelo. Falta... Seis minutos, mano. Pô, tá quantas vezes que eu nem coltei agora? Seis. Com a U. Caralho. Que librou o time, hein, mano? Não é? Todo mundo cansou, né? Será que vale mais uma gente, mano? Dá, depois eu jogo mais uma. Cara, eu acho que a gente ia jogar a última. É, a última. É, tem que torcer pra acabar logo isso aí, né, mano? Antes dos 10. É, a última é a que vale mais, mano. Cara, pra gente mexe não tem medo. Só marcar, mano. Campeão, velho. É, mas... É bom jogar ganho. Só marcar em cima. O quê? O Ricardo vai ser louco. Mas deixa os cara vim pra ter que marcar no nosso campo. Aí é foda ou não. Marcar em cima, né? Tá? Fazer golaço. Foi bom. Ó, tira, tira. 2-1. Caralho, vamos ganhar uma, pô. Aleluia, irmão! É, não sei, né? Ainda não acabou, né? Tá sorte do jogo, por trás. Bola com os caras rebates e sobra. Caralho, eles entramos bem tudo, mano. É mó pique, cara. Fazer. Boa genidão! Boa genidão! Bota aí! Ei! Toma, amor! Tá apertado aí, mano. Eu acho que eu fico com o quê? É, eu acho que eu fico com o quê? Não, é só cerveja. Não, não, não acho que serve. Não, eu voltei, mano. Acabou. Agora acabou. Eu voltei, Anderson. Vai. Nossa, peraí, então não vai. Ô, ava meia aí. Ó, ava meia aí. Ó o quê? Falta quantos minutos, monstro? Falta quatro. Quatro? Quatro. Faltava seis, é claro. É. Tomei! Quê? Quê? Caralho! Mano, foi um ladinho, hein? Agora chegou assim. Pode ir acelerar. Ricardo! Boa, Genildo! Boa, cara! Ô, Raul! O Henrique faz o goleiro. O Henrique é igual eu. Quando tá sem água... Não tem, cara. Não tem, cara. Tem formiga aqui, velho. Sai daí, tio. Quando eu vou pro lado de lá... Fazer? Não consigo. O bagulho... Não dá. Eu chico pra esquerda da onde vim. A bola pode vir desse lado aqui, ó. É, eu percebi isso aí. A direita nem pra subir no ônibus, é. Eu tenho mais qualidade, né? Eu também consegui chutar com a direita um pouco, não é possível. Boa, Genildo. Fechou o gol. Boa, monstro. Ficaram uns lances mó fácil. Sem incentivo. Olha o golaço. Olha o golaço. Putz! Aaaaaaah! Eu pensei que ia ser o gol do Ricardo, cara. Nossa, mereceu. Tá merecendo, tá merecendo. Tá merecendo. Mas pra mim o Ricardo iria ficar no gol o tempo todo, cara. É. Ele foi divertido demais, cara. Mas ele tem um físico. Ele tem um físico. Mano... Eu corria pra marcar ele, velho. Cansei mais que indo pra ataque. Ele não corre, velho. Se ele tivesse um pouquinho mais de noção, mano, ele ia ser um cara bom pro time. Pelo menos pra marcar bem, tá ligado? Vai pra tocar a mão, velho. Virou face. É horrível de acordo. 2x1. 2x2 ou 2x1? 2x2, 2x2. Vai, Fernando. 2x2. 5x2. É oito. 8x30. Oh! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o gol do Fernando Nossa Caralho Falta quantos minutos? Falta um Falta um minuto Falta um minuto Que porfa é essa? Eu ia fazer uma jogada ali outra hora Engraçado No meio de canto ali Só faltou fazer né Boa genidão Saiu, acabou Olha o golaço Eita porra Filma o defunto Acabou Acabou João É o burro Mano Mano O cara lá tá encantado Nossa, tá muito Isso é contra a gente Tenta Os cara brilharam aí Mano, nós empatamos praticamente todas Foi Mas é que tem empate Tá bom esses jogos Tá equilibrado É que essa regra de quem tá na quadra fica errada Esse aqui não tava Não Tira 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 Mas você não tava tirando nosso time Tinha que você empatar Quem acabou de entrar fica Que aumenta É Quem acabou de entrar fica Ficou? 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 Ficou, um dia A tarde Não vai me voltar Agora tô mal Parou de doer Tá legal Significa que a noite Amanhã Amanhã Umas 6 horas da tarde Vai estar longe Vai trazer marmita Pra eles É demais A hora de matar com a cerveja Vai pegar o índio aqui, cara Fechar aí, vai de índio Se não fosse norte pra caralho, deixava Caralho Já era Já era Já fez o seu ou já era? Já fez o seu ou já era? Peguei mais uma caixa de cerveja do tonto ali Acertei o bravo Minha força quer me dar um rolinho Se ele não me desse um rolinho, ele vai pagar uma caixa de cerveja Não deu, trouxa Já era, filho Se dançou balé na minha frente? Se dançou, é ruim, hein? Se dançou balé? Ai, 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 ai É, fazendeiro Ô, leitão Acho que eu vou botar uma chuderagem Chega Chega Porra, porra, pôs a mão na cara, hein? Porra, vai deixar Vai, que maluco é até ir na jaca Os caras Tô organizado até ir na jaca, hein? Chuta a perna dele, Wend Tira, tira, tira Tira na quebrada Tem chave de vestiário, alguma coisa? Não sai ou não tem? Com o coração Não sei Ô, Diego Pegou a chave de vestiário, alguma coisa? Só pegar lá? São oito e meia Oito e trinta e um Oito e trinta e um Boa, boa Viu, ó Nossa Vão Virou, fez Boa, golaço Golaço Ah, valeu Golaço 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 Olha os caras. Olha os caras. Fazer. Nossa, que fácil. Tem medo de crisar na frente. Por causa do... Recurso. Que passe, hein? Que passe, hein? Rolace, hein? Isso é pra você, senhor. Obrigado, pai. Esse até acabar, hein? Até acabar tudo. Fica doido. Aproveito, fico lá descansando. Os caras estão cansados, eu venho e copo. E esse é prazer. Tem que esperar os copos. Uh, uh, uh. Pra frente. Ah, gente. Aproveito. Aproveito. Viu? 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 Caralho Boa geniúdo O Nato Pega esse passinho O Nato Pega esse passinho 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 Pega esse passinho